Cores do mar Cores do mar Festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar Ser feliz No teu colo dormir E depois acordar Sendo o seu colorido Brinquedo de papel machê Dormir no teu colo é tornar a nascer Violeta é azul, outro ser Luz do querer Luz do querer Luz do querer Luz do querer Por nada vai desbotar Brinquedo de papel machê Luz do querer Luz do querer Brinquedo de papel machê 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 Brinquedo de papel machê